Vamos voltar comigo para Brasília. Mais cedo, a Luciana Verdolim trouxe aqui no Jornal da Manhã algumas novidades em relação à reforma ministerial que o governo está articulando. Vamos voltar a falar com ela então a respeito disso, porque algumas lideranças governistas já estão começando a pensar em destinos diferentes fora do governo, como essa reforma ministerial, enquanto outros que nem integravam a base do governo já se preparam para assumir cargos, né, Verdolim? É isso mesmo, Lívia. Por quê? Por que a gente está vendo essa discussão envolvendo os partidos do Centrão? É porque nem todos apoiam formalmente a administração federal. E as legendas, as presidências, tanto do PP quanto do Republicano, fazem questão de ressaltar que isso não significa que os partidos vão integrar a chamada base aliada. significa que integrantes da legenda vão assumir cargos no governo federal. Isso não garante fidelidade total nas votações importantes lá do Congresso Nacional. As duas legendas fazem questão de ressaltar isso durante as negociações que estão sendo feitas aqui com o governo federal. Vale ressaltar que nem a União Brasil, que é mais ligado à administração, ao governo Lula, também não entrega todos os votos durante as votações lá no Congresso Nacional. A gente ouviu mais cedo o presidente do PP, Ciro Nogueira, fazendo questão de ressaltar que alguns integrantes da legenda podem fazer parte do governo federal, mas isso não significa que o PP vai entrar na base. significa que vai haver uma oposição responsável. Não existe sintonia com as ações aqui da administração federal, por isso esse apoio não envolve o PP totalmente, envolve alguns integrantes da legenda. No Republicanos acontece a mesma coisa. A negociação está sendo feita com integrantes da legenda, não com a presidência ou as lideranças formais do partido. Dentro do Republicanos, a gente viu a ex-ministra Damares Alves sinalizando que poderia deixar a legenda. Essa semana a gente teve a confirmação de que ela pelo menos por enquanto teria desistido exatamente por conta desse discurso, de que um integrante da legenda fazer parte da administração federal não significa que o Republicanos vai ser da base de apoio, vai apoiar totalmente aqui o governo federal. Mas isso gera insatisfação em integrantes das duas legendas, tanto do PP quanto do Republicanos. Gera insatisfação também em torno dos governadores. O governador aí de São Paulo, Tarcísio Freitas, já deu sinais de que não gosta dessa aproximação do partido dele com o Partido dos Trabalhadores, com o governo federal. Mas essas negociações estão sendo capitaneadas pelo presidente da Câmara, deputada Arthur Lira, que quer deixar de ter toda a responsabilidade na aprovação de projetos da administração federal. Então, essa questão envolvendo aí a chamada base aliada que o governo federal quer ver ampliada lá no Congresso Nacional, pode não resolver todos os problemas do presidente Lula. E sabe, Luciana Verdoli, em relação a essa insatisfação de Tarcísio de Freitas, em relação a essas articulações do Republicanos, para que alguns integrantes integrem a base de governo, a base do presidente Lula. Nós entrevistamos agora há pouco o Ciro Nogueira, senador-presidente do PP, e ele disse que até o momento, apesar dessa insatisfação de Tarcísio com os republicanos, pelo menos com ele, em nenhum momento foi tratada essa possibilidade de migração de Tarcísio para o PP, como aconteceu com o secretário da Casa Civil, Arthur Lima. A gente segue acompanhando essas articulações para saber se Tarcísio fica no Republicanos ou sai. Te agradeço mais uma vez pelas informações diretamente aí de Brasília. Até já.